Salve, salve, tropinha! Aqui quem fala é o Charlie Sanz. Dessa vez, né, cara, viralizou o empresário que tava com a Deolane nos stories, porque ele havia falado, assim, que não tava namorando com a Deolane e tal, não passava de boatos, e que a Deolane só comia mesmo, né? Que é... Mano, vocês vão entender tudo que eu tô falando, tá ligado? Mas antes, liga só, minha familiazinha. Deixa o like no vídeo e passa no meu grupo do Telegram, que lá tá com só exclusividade pra você, certo? E outra parada, mano, passa no meu canal 2, que eu soltei um vídeo ali, relacionado ao matuê, o teto, os trappers em geral sem autotune, beleza? Vamos pra cima então, rapaziadinha. O empresário é um cara até famoso, né? Essa semana surgiram diversos boatos de que ele estaria com a Deolane. A Deolane respondeu e disse que isso não passavam de boatos, né? Eu vou botar aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu arrumar um namorado mesmo, esse aqui, ó, vai sofrer, viu? Vou nada, vai ter que cuidar bem de você. Se não cuidar, vai embora. Pra onde, meu amor? É, cara, como vocês puderam ver ali, tem outros vídeos também rodando, a Deolane falando que é só boato, que ela não tá namorando ainda, mas que um dia ainda vai namorar, né, rapaziadinha? Ela falou isso em podcast e tal. Eu, inclusive, vou mostrar isso pra vocês, mas dessa vez é o seguinte, velho. Quem quebrou o silêncio aí apareceu e falou, cara, foi o próprio cara que tá envolvido nesse caso, né? Que tão criando esses boatos. Ele disse que a Deolane, ele só come. Fica até o final pra vocês entenderem, rapaziadinha. Só pega a visão aí. Tá bom, apareci, tô aqui. Cês estavam brigando comigo. Tinha que ficar em off um pouco. Tem hora que a gente tem que se calar. Porque a gente precisa reavaliar muita coisa. E eu pra estar aqui sempre, trazendo coisas boas pra vocês, palavras, conselhos, como vocês amam. Quem chegou agora vai se acostumando, é assim. O nome da última pessoa era Rita, desculpa, Rita. Aline, tá, ó, batendo, normal, tudo tranquilo. E pressão tá 12 por 8. Então acredita, mulher. Eu não consigo responder a galera, porque tem um monte de perguntas que é a mesma coisa. Um dia até, ó, vou parar que eu vou responder vocês. Tô logo respondendo vocês aqui. Galera, é o seguinte. São boatos. Tô namorando, não tô. Tô vendo pra mim, não tô disponível pra ninguém. Beleza? Nem que tô namorando, não tô disponível, tô vendo pra mim. Pura verdade. Mais uma coisa eu não nego. É o meu prato favorito, tá? Só peço ele. É ele toda vez. É ele todo dia. Esquece. É estourado. Por que que só eu como Deolane e tu não come? Deolane é pesada, não é pra qualquer um, não. Ih, é, véi. Ó, saladinha. Como Deolane, pô, quer não? Deolane é pesada, hein, tá? E não é qualquer um tem empulhão, não, meu filho. Eu como uma saladinha mesmo. É? Põe tá certo. Rapaziada, da hora que o cara me chama. Rapaziada, da hora que o cara me chama pra jantar. Então, como vocês puderam ver, rapaziada, ele disse que a Deolane só come porque a Deolane ali naquele restaurante é um prato de comida, né? A Deolane e tal. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, rapaziada. Eu senti uma coisa dita ali entre linhas, né, rapaziada. O que que vocês sentiram, família? Deixa aí nos comentários. Que outra, mano? Eu vou colocar aqui pra vocês, simplesmente, né, a doutora Deolane num podcast falando sobre, ah, quando que ela vai namorar e tal. E essas coisas, assim, tudo mais nesse sentido, né, família? Cara, eu acho que a vida segue, né? Principalmente pra namorada, né, cara? Quem sofre de verdade nessa história aí, você sabe muito bem quem é. É a mãe, né? É, tipo assim, namorada, mano, esquece fácil, né? Quando as pessoas não tiveram, sei lá, 10 casamentos, 20 namoradas, tá ligado? Sempre esquece, rapaziada, dá seis meses, ele já esquece, né? Eu acho isso pelo menos. O que que vocês acham aí, tropinha? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E pega a visão aí no podcast aí, tá ligado? Da própria Deolane falando sobre esse caso que, se ela namorar alguém, a pessoa vai ter ciência que ela vai ter uma tatuagem do Kevin ali. Que quando ela falecer, quando se encontrar no céu, vai ser com o Kevin. E tudo isso, né, rapaziadinha? Então só pega a visão aí na Deolane falando. Não sabia o que era amor, não? Eu achei que eu já tinha amado. Cara, eu vou te falar. Descobriu agora. Vai ser difícil, doutora, arrumar outra pessoa assim? Não passa nem na minha cabeça. Sei que a vida vai continuar, eu sou uma pessoa jovem, daqui um, sei lá, quanto tempo, uma hora ou outra, vai aparecer um doido que vai aguentar minhas loucuras. Mas é uma fase que tem que ser vivida. Só que é uma fase que tem que ser vivida e tem que ser suportada. Igual quando eu fiz a tatuagem, meu, daqui um dia ela vai reconstruir a vida dela, vai arrumar outra pessoa com essa tatuagem na perna. Quem quiser ficar comigo, vai acostumar a dormir comigo o resto da vida. Vai ver o resto da vida. Isso aqui eu não vou tirar nunca. Eu não vou tirar nunca. O amor que eu senti por ele, ninguém nunca vai apagar. E se um dia eu ficar com outra pessoa, ela vai saber, ó. Meu amor, eu tô com você na terra. Quando eu morrer, eu já vou te deixar e vou ficar com ele. É, isso mesmo. E vai ter que aceitar, porque é isso. Ou corre com nós ou contra, né? Então... Quer correr comigo é assim. E eu nunca fui de ficar com ninguém. Eu sempre fui de namorar. Eu sempre, sabe? Eu fui casada duas vezes, tive um namorado. Minha vida nunca foi ligada a pessoas, a homens. Eu sempre gostei de ser a Deolane. Mano, a Deolane. Eu nunca gostei de ir pra locais que era das pessoas. Eu nunca gostei. Aí vamos, eu compro com... Eu posso dividir o camarote? Se eu puder, aí eu vou. Mas eu não gosto de nada dado, de não ser... Ah, meu, é meu. Eu já comprei, eu já paguei, pode ir, tá bom. Você falou que sua mãe é assim também, né? De família. É. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Nossa, minha mãe... Minha mãe, quando tá bêbada, meu Deus. É só cabelinho pra trás da orelha. Amiga, mas sabe o que eu queria te perguntar? Você tava falando aí, tal, que você tá viajando e tudo mais. Relacionamentos, novos relacionamentos, você tá aberta? Não. Não, não é que eu esteja aberta ou fechada, mas não passa pela minha cabeça. Você não tem vontade. Ninguém me encheu os olhos aí. E olha que os pés te é abusado, viu? Eu imagino que agora você tá... Promete coisa, viu? Agora você tá assim, né? Teve um aí que deu um dote de quanto, Bia? Na assessoria pra namorar comigo. Mentira. 500 mil dólares pra namorar comigo. Mentira, amiga. E sofá pra casa do... E o quê? E o quê? E o quê? Foi um árabe. Foi um árabe? É. 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 Aparece cada coisa nessa assessoria. Amiga. É. O povo manda os buquelas de prom, as Louis Vuitton, manda os negócios. Mas você, depois que o Kevin faleceu, eu não fiquei com ninguém. Não ficou com ninguém. Amiga, mas é chato falar, mas velho, é loucura, né? Parece que ele tá aqui ainda, tipo, não parece que ele... Sim, eu muitas vezes, eu sinto ele presente durante várias etapas. E vocês são muitas provas. Vocês curavam muito, parece que você é, tipo... Muitos amigos dele falam, quando vê eu chegando, parece que ele tá vindo também, ou que ele... Muitas vezes eu acho que ele tá viajando, sabe? E não voltou ainda. Não caiu a ficha totalmente. Ah, mas... Mas sabe que isso é difícil. É você. Então pronto. Mas você fica pensando, tipo, agora no seu lado. Tipo, agora no seu lado, claro. Você vai precisar seguir sua vida. Sim. Porque, infelizmente... Mas acho que tá nos planos de Deus. Quando tiver que aparecer uma pessoa que consiga suprir o vazio, não suprir ele. Mas o vazio deixado pelo todo acontecido, eu acho que vai ser algo muito tranquilo, muito calmo, devido a... Você acha que os fãs vão entender isso? Ah, mas tem que entender que cada um cuida da sua vida. Oxe, mano. Eles são obrigados a entender. Ah, não vem e cheio meu saco, não, viu? Porque Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua vida. Eu fico pensando nisso, no seu caso. Vão perturbar, vão xingar, vão ameaçar de morte. Eu posto uma foto com uma amiga e eles vão lá xingar, sai de perto dela. Eu digo, vão cuidar da vida de vocês. Então, rapaziadinho, o resumo das ideias dos vídeos hoje é esse, tá ligado? Eu queria dizer pra vocês que a gente tá no rumo de um milhão de inscritos. E tá faltando bem pouquinho pra gente bater essa meta, né? Então eu conto muito com o apoio de vocês, né? E outra parada que eu ia falar pra vocês é o seguinte, cara. Eu tô com muito esforço lá no canal 2. Eu quero que vocês apoiem, tá ligado? Esse projeto que eu tenho certeza que é um projeto que vai dar certo. Então vejam ali o último vídeo que eu postei dos trappers sem autotune. É um vídeo bem elaborado, tá ligado? Eu vou tá fazendo vários aí durante a semana e tal. A gente tá pra tocar esse projeto há tempos, né, rapaziadinho? A gente fez ali em poucos meses mais de 30 vídeos já. Tudo roteirizados, enfim. Então pra quem curte um conteúdo mais elaborado, corre lá. Valeu, família. Então é isso. Só gratidão. Esse ano, se Deus quiser, tamo num milhão de inscritos aqui. E vamos para cima. Bola pra frente. Tero pá. É nóis.